Após as festas de final de ano, a comemoração fica por conta dos descontos e liquidações. Nesta loja que fica em um shopping de São José dos Campos, por exemplo, é possível encontrar roupas masculinas pela metade do preço. É bom, são as vendas boas, tudo em função das promoções. Além do vestuário, os calçados e acessórios também estão entre as promoções. Para Terezinha, uma ótima oportunidade de adiantar até as compras do próximo Natal. Eu acho que hoje eu vou encontrar preços bons aqui. Recever o dinheirinho para comprar agora, né? E se nos shoppings as promoções já começam a estampar as vitrines, aqui nas lojas do centro não é diferente. Só que a liquidação pode ser ainda maior, até 80% de desconto. Nesta ótica, vale tudo para ficar à frente da concorrência. Essa época é muito boa e a gente sempre está com as promoções. Comprando um óculos, você ganha mais dois, um de reserva e um solar. Os anúncios estão por toda a parte. Nem o guarda-chuva ficou de fora. Está um precinho bom. Pera, 10 reais eu vi num lugar ali que está de 10, de 11, aqui está de 9,90. Mas não são todos que estão com pressa para aproveitar o momento. O Fina ainda espera por ofertas mais generosas. Quantos por cento de desconto para você é adequado para essa época? Uns 70, 70%. Aí sim? Aí sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.